O bote não deixa Não deixou né Bora Agora 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 O bote agora O bote agora O bote agora O bote não deixa O bote não deixa O cara é fora Não deu pra ir porque essa bonanza está na frente O cinema Não pode Não tem carro na frente Gabriela Tem que fazer o motor Tem que jogar A gente joga A gente joga Dois escapamentos Fecha do jeito Tá, tá calor Fecha o jeito Fecha o jeito Fecha o jeito Tá calor Tá com ar condicionado ligado Fecha O ar tá ligado Não tá Não Não tá O cara tá ligado O cara tá num Porsche Nós estamos nesse carro E indo indo pro mesmo lugar Né Não conseguiu isso Ah lá, você entendeu O cara patou um botacão Mas estamos indo pro mesmo lugar É a coisa de um cara aí Que ele é o mais caro do mundo Ele vai pegar ao mesmo tempo O cara vai fugir Ah, ele deve ir no shopping Granja Viana Ele vai no shopping Ele vai no shopping Ah não, não vai não Tem que ter entrado aqui já É É É meio cru pra dirigir hein Por que que ele deu certo hein Não foi Eu achei que a gente ia tornar mal Meu Deus Que Que Ele vai pegar o Rodoanel Eu acho Ele vai pegar pra onde Ah E liga as estradas aí né Bandeirantes Castelo Branco Raposo Olha só esse debate Do Porsche Nossa Deixa até a cueca aí pra ele Não é? Tem que deixar até a cueca Pra ele Olha do lado agora hein Vamos ver que ele tá dirigindo Não, o que é? 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 Motorzão Ah O que é? 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 Passamos o Porsche Prisma passa um Porsche Vou colocar isso aí no vídeo É pô Prisma ultrapassa um Porsche Boxster É Também vou postar esse vídeo no canal Labongiri Aonde? Ali Labongiri Caramba Tchau